Gente, que loucura! Eu fui casada, separei judicialmente, e este marido faleceu depois que eu passei a conviver em união estável com outra pessoa. E após 33 anos desta convivência em união estável comigo, o meu companheiro também faleceu. Quando eu me separei judicialmente do meu ex-marido, na minha certidão de casamento foi registrado o seguinte, a cônjuge varoa passa a usar o nome de solteira, fulana de tal. Afinal, qual é o meu estado civil? Solteira, viúva ou viúva de união estável? Sendo que esta união estável de 33 anos foi reconhecida em juízo. Oi, eu não sei se você vai ver esse vídeo aqui, mas eu vou te explicar qual é a sua situação. Quando você tinha uma... Dentro do ordenamento jurídico, ou seja, das nossas leis, esse fenômeno da separação judicial, ela não dissolvia o casamento. Então, naquele momento, você era separada. Mas diante da morte do seu ex-marido, no momento que você estava separada judicialmente, você passou a ser viúva. Esse é o seu estado civil. Viúva do primeiro marido. Você não mudou de estado civil quando teve início ali a sua união estável. E, da mesma forma, não mudou nada em relação à morte do seu companheiro. Você continuou sendo viúva. Esse é o seu estado civil. Por acaso, a origem dessa viúvez é do primeiro marido. Então, você redescrevendo lá, se declarando viúva, está tudo certo. E você não precisa entrar em detalhes sobre qual marido é. Mas, só para fins de esclarecimento, você é viúva oficialmente do seu primeiro marido, que foi casado no papel. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Espero que um dia assista a essa live, né? Mas é essa a resposta que eu tenho para a pergunta dela. Tchau, tchau.